Manobrei e gostei dela E lá me atrequei a ela Para o resto da minha vida Às vezes numa pessoa A idade não me perdoa Faz bater o coração Mas tenho grande vaidade Em viver a mocidade Dentro desta geração Sou marinheiro Deste velho canseiro Dedicado companheiro Pequeno berço do povo E navegando A idade foi chegando Ah, o cabelo branquiento Mas o queijo é sempre novo Todos morram numa rua A que chamam sempre sua Mas eu cá não se vejo O meu morro é suas águas Que cantam as suas magras E minha rua eu te juro Certa noite do luar Vinha eu a navegar E de pé junto da proa Eu vi ou então sonhei Que os braços de Cristo Rei Estavam a abraçar Lisboa Se eu não se vejo Que o povo que eu Que o povo que tem Que eu Eu realmente É uma elasticidade Que o povo que você Outro Eu gef22 Eu vejo Mas o povo que o povo que ociamo